Olá, boa noite. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. O mercado de arroz do Rio Grande do Sul travou. Pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, CPEA, cita que o número de participantes desse mercado despencou nos últimos dias e os negócios foram praticamente nulos na última semana. O Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 70% do arroz produzido no Brasil. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que, para equilibrar esse mercado, o Brasil deveria importar arroz e feijão. Em entrevista ao programa Bom Dia, Presidente, Lula disse que o preço dos grãos já estava no radar do governo antes mesmo dos temporais nas cidades gaúchas. E o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, falou sobre a situação do abastecimento no Estado. Segundo ele, a demanda por água nos estabelecimentos está 12 vezes maior que o normal. Vamos ouvir. No momento que abre a sua torneira e não tem água, começa um pânico. As pessoas vão atrás do mercado buscar água. Então, os supermercados estão recebendo água, mas numa quantidade menor do que essa demanda que está acontecendo. Já que a água teve um incremento de venda de mais de 12 vezes. Então, os supermercados tinham um estoque de 25 dias. Esse estoque acaba reduzindo para um a dois dias em função do aumento da demanda. O interior responde a 40% da movimentação do supermercado. 60% está concentrado na capital, na Grande Porto Alegre. Então, é uma coisa certa. 40%, mas praticamente 50% da população já está abastecida. E no mercado financeiro desta terça-feira, os investidores mantiveram cautela à espera da reunião do Copom amanhã, quarta-feira, quando vai ser decidido o tamanho do corte dos juros aqui no Brasil. O dólar terminou o dia em leve queda pela segunda vez seguida a R$ 5,06. O Ibovespa subiu mais de 0,5% hoje. Hoje, excepcionalmente, eu volto às 5 para as 8 da noite com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com a Arena, hoje, com Juliana Lopes. Boa tarde.